Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem seu nome? Não vai passar mal, mas seu nome? Flávia Flávia? Prazer Você veio com quem Flávia? Ali ó O que que é? Olha Eu tô o quê? Fedido! Sério? O que que é? Muito Minha esposa que me deu esse perfume Credo Mas seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Põe a mão no meu cabelo Desculpa Flávia, né? Seu sapato é tão bonito! Não, não, não põe a mão em mim Dá sentido demais Tá gostando do show? Não sei Tá, a gente já conversa, tá? Mas põe a sua cadeira ali ó, põe lá de volta Porque eu vou ter que andar pra cá Cuidado Fica aí Firme Flávia, né? Ai, não põe O que que é? Não é possível Eu tô sentindo Você tá muito, muito fedido Desculpa Sem comentado Esse é aquele perfume que o Edu te deu A gente já fala, tá bom? Daqui a pouquinho Não quero Tá bom, não Sem comentado Tudo bem, meu amigo? Tudo Qual que é o seu nome? Tiago Tiago Primeira vez no show? É, primeira Tá gostando? Tô bastante Você veio com quem aqui? Vim com o pessoal que tá ali ó, levantando a mão na fileira Legal Bem-vindo, cara Oi? Perfume que é esse? Minha mulher me deu esse perfume Cara Mas não pode passar muito, sabia? Pô Também Se passar muito a mulherada Eu não gosto, mas Gostei do cheiro Qual que é o nome? Não quer se comprometer Eu vou te contar daqui a pouco, tá? Que é muito segredo Tem muita gente aqui Pode ouvir Parece que eu tô solteiro aí pra mulherada Obrigado, viu? Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show Obrigado, valeu Bem-vindo, hein? Tudo bem? Tudo bem Seu nome? Thaís Thaís, tá gostando do show? Não Não tá gostando? Quer voltar lá pro seu lugar? Não Ué Mas você não tá gostando do show? Você não quer voltar lá? Eu vou ficar até o final pra ver como vai acabar essa porcaria Não Aqui não é, não Você acha que o meu cheiro tá bom? Tá Normal Tá absurdo assim Sei lá É muito bom Então não quer voltar pro seu lugar? Não Tá bom Show é legal? Não Voltaria aqui pro show? Não, lógico que não Obrigado por ter vindo, tá? Não, obrigada Bola Gostei Tudo bem? Tudo Qual que é seu nome? É Paula Você veio com quem aqui? Hã? Com meu marido Cadê o marido dela? Ah, tá ali? Lá no fundo lá Fala, eu te amo? Eu te amo Hã? 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 Bem-vinda, viu? Mas você sabia que criança de menor de 5 anos podia subir aqui, né? Eu não sabia, se não tinha trago ninguém havia Hã? 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 É, era pra ter ficado lá, atrapalha, né? Um pouco Você acha legal essa criancinha? Nunca Coisa... Tudo bem? Tudo Qual que é seu nome? Yasmin Vocês são amigas? Não Você veio com quem, Yasmin? Meu pai e minha mãe Não podia subir aqui, menores de 15 anos, você sabia, né? Sabia E por que você subiu? Porque eu quis Bem-vinda, tá? Tá bom Olha só que legal, ó Eu trouxe aqui Oi? Tá cheiroso, rapaz Pô Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Pode encostar na cadeira isso, tranquilo Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Oi? É desse cheiro esse pó É Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabiam? Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Olha só Cheiroso, né? Você achou bom esse pó? Tudo bem? Fica te beliscando, né? Fica Fica Que isso? Não, três vezes você levantou pra dançar, atrapalhou muito o show, meu Desculpa aí Não, é que atrapalha Fica Que absurdo Oi? Fica Obrigado. Vem com a cadeira mais pra frente aqui, ó. Vem cá com a cadeira. Fica do lado dela ali, ó. Eu não vou chegar perto. Pode vir, pode vir do lado dela. Posso chegar perto de você só? Não, não. Rapidinho. Eu só vou fazer uma pergunta pra você. Eu tô com pó aqui. O que que é? Daqui a pergunta não dá. Ah, tá bom. Eu vou fazer. Você tem duas opções. Ou você quer ficar conversando comigo a noite inteira ou você quer dormir. O que que você quer? Dormir. Dormir. Tá, só que eu não consigo fazer você dormir daqui. Não, ele não... Não, tá aqui. O pó tá na minha mão. Abre a mão. Abre a mão. Ó, eu vou só jogar o pó na sua mão. Não se preocupa, ó. Só vou pôr o pó na sua mão, ó. Vem mais pra frente aqui, ó. O pó já tá na sua mão. Encosta a cadeira nela ali, ó. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Se não, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Se não, a gente fica conversando. Quer que eu fique perto de você? Então é só jogar o pó no rosto que você dorme. POR 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho